E a notícia agora é um puxão de orelha para os motoristas de Arassatuba. A Prefeitura divulgou um balanço das multas aplicadas no primeiro semestre. Vamos falar ao vivo com a Jéssica Tabas, que teve acesso a esses números. Jéssica, está faltando responsabilidade por parte dos motoristas, né? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia para todo mundo. Está faltando sim, viu? Está faltando responsabilidade com a própria vida e também com a vida de outras pessoas. A gente teve acesso a essa pesquisa, esse levantamento e a gente pegou as cinco infrações mais cometidas pelos motoristas de Arassatuba. E olha só isso. Metade das multas foi aplicada por dirigir segurando o celular e também por falta do cinto de segurança. Dá para acreditar nisso, Andréia? A porcentagem é a seguinte, 26% das multas por dirigir segurando o celular e 25% das multas por dirigir sem o cinto de segurança. Somando esses dois casos, foram 5.703 multas aplicadas, 51% do total. Mas as outras infrações também chamam a atenção, elas aparecem nessa mesma lista, que são estacionar irregularmente no estacionamento rotativo, que teve aí 34%, ultrapassar o sinal vermelho com 8% e fazer conversão à esquerda em local proibido com 7%. Ao todo, foram aplicadas 11.095 multas no primeiro semestre aqui na cidade. Claro, né, Andréia, que todas essas infrações de fato chamam a atenção. Só que a gente dá destaque para as duas principais, que são aí, né, dirigir com o celular nas mãos. Isso, não tem cabimento, uma coisa dessa ainda aconteceu, eu mesma já vi diversos motoristas no trânsito. Está ali dirigindo, está respondendo uma mensagem, está atendendo uma ligação. Imagina se esse motorista, ele precisa frear a tempo, desviar ali de um animal, de um obstáculo, de um pedestre mesmo, né? E aí ele não consegue e pode ser que uma tragédia aconteça. E também tem a questão do cinto de segurança. A gente sabe que é obrigatório, salva vidas, mas mesmo assim as pessoas não têm tido consciência, né, Andréia? Pois é, Jéssica. Eu quero reforçar aqui, você disse 11 mil multas, né, mais 11 mil multas das cinco principais ocorrências, né, infrações que são cometidas, né? E claro, a gente não dá nem para falar, né, sobre essa questão aí acontecendo ainda, né, de celular ao volante. Cinto de segurança, que é tão básico, né, você entra no carro, já coloca, mas não, as pessoas não usam. E a gente sabe que os principais causas de acidente são mesmo imperícia, imprudência e dentro da imprudência está essa falta de responsabilidade toda aí, né? Porque um cinto de segurança pode salvar vidas, como você disse. E claro, que o celular tira a atenção, existem pesquisas comprovando isso, né, coisa de segundos que você perde ali, mas que fazem toda a diferença, que podem significar um acidente ou não, né? Obrigada, viu, Jéssica, pelas informações. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.